O Véio Calçado de Banho O Véio Calçado de Banho O Véio Calçado de Banho O sol que arde tá brindo, o rio do mar de rabo O sol que arde tá brindo, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo O sol que arde, o rio do mar de rabo Brasil, esquenta nossos pandeiros Iluminae os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquenta nossos pandeiros Iluminae os terreiros que nós queremos sambar Coisa que são diferentes Outras terras, outras lentes Com um batuque de matar Bato cada reunir Vossos valores Pastorinhas e os cantores Expressão que não deu para o meu Brasil Brasil, esquenta nossos pandeiros Iluminae os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquenta nossos pandeiros Iluminae os terreiros que nós queremos sambar E a vida de mim, e a vida de mim, e a vida de mim, e a vida de mim.